Já avisei que vai da merda isso É, esse é o bunda mole Toma! Errou! Socorro! Toma! Meu Deus do céu, Berg Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Toma! Ó o bicho vindo, moleque Aqui, Berg, aqui, Berg Fica aqui Toma! Olha só Uma tádiva dos ninjas Toma! Foi roubado! Pago se mata agora Você vai morrer Ó o pau quebraram Eita porra Eita porra Eita porra Pega Pega Pegado no raio Vem teufil Vem teufil Eu vou cair! Deja vu, I've just been in this place before Higher on the street, and I know it's my turn to go Koinu, and the search is a mystery Standing on my feet, it's Ohara I wonder if you know, Kodalip in Tokyo If you see me, then you meet me, then you know You have to go go to Japan Hell yeah Chie! 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 Can you do it sometime and sometime? On the bottom of the button Chie! 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 Toma I'm gonna eat my bread I'm gonna eat my bread Deixa eu te matar Olha o pau quebrando Eita porra Briga na baixa, rapaz Eita porra Pega 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 Rofadon Porra, tudo isso? Ah, essa vai ser a minha melhor Ficarice Não Pavo, te matar agora Te matar Te matar Cara de pau Vagabundo So I will get Toma Muito complicado Olha só Olha lá, olha lá Olha o ponto se Olha só Um momento, amig Toma Uma dádiva dos ninjas Que bag, que bag, que bag Fica aqui Oh my god Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Toma A MERDA É mesmo, é? Vem afobar desse não, vem afobar desse não, vem tranquilo, vem tranquilo Olha o pau quebrado Eita porra Briga na baixa, rapaz Eita porra Pega 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 E morreu Pelo amor de Deus Pelo amor de de... Pelo amor de de... Pelo amor de de... Transcrição e Legendas Pedro Negri